Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o Poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao Poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o terceiro domingo da quaresma. O padre resumiu um pouco a leitura do Evangelho, porque ela está de uma forma longa no Evangelho de São João. No capítulo 4, você depois pode meditar com mais calma. Mas alguns pontos de reflexão nos ajudam nesse percurso quaresmal. Tudo se passa ao redor de um poço. Na verdade, esse é o elemento principal aqui do Evangelho. O poço estruturava a vida das pessoas. Só para ter um contexto histórico, vamos entender que as cidades eram construídas perto dos poços. As estradas passavam próximas deles. Os encontros se davam ao redor dos poços. A vida dependia do poço. Tudo por causa da água. É justamente naquele lugar, na terra de Jesus, uma terra muito seca, escassa de água. Então, o poço era este centro, este lugar de atenção. Jesus é o novo poço. Aqui, o Evangelho de São João é bem simbólico. Nós precisamos entender. Jesus é este poço. É do coração de Cristo perfurado pela lança que brota a água viva para saciar a nossa sede. Essa realidade que já tinha sido prefigurada por aquela vara com a qual Moisés feriu a pedra, de onde jorrou água para matar a sede do povo no deserto. Jesus agora é este novo lugar de onde jorra esta água. Jesus se fez sedento para que nós pudéssemos ser saciados. O cansaço de Jesus aqui no Evangelho não é um cansaço físico, mas é um cansaço espiritual. Porque não é uma viagem qualquer que Jesus está fazendo. É uma viagem para o Calvário. É a viagem para aquela hora que Jesus vai encontrar-se definitivamente com a vontade do Pai e vai dar a sua vida por amor a mim e por amor a você. A hora que aparece aqui no Evangelho é próximo do meio-dia, a hora sexta, chamada assim na cultura judaica. Ou seja, é a alusão à hora da cruz, a hora que Jesus vai entregar a sua vida por mim e por você. Dá-me de beber, Jesus diz para aquela mulher. E a mulher diz, dá-me desta água, Senhor. Ali acontece o encontro dos dois corações. O de Cristo, um poço profundo, cheio de água, cheio de vida, cheio de amor. E o da Samaritana, um poço vazio, insaciável, que não se satisfaz nunca com as relações afetivas que vive. Isso aqui é importante porque no Evangelho aparece Jesus dizendo que aquela mulher tinha cinco maridos, mais o atual, e ela não estava feliz com isso. Esses cinco maridos aqui, e o atual, remete-nos aos seis deuses que a Samaria cultuava. Interessante isso. Esses deuses trazidos de outras culturas, com as quais os samaritanos tiveram contato. Por isso que Jesus faz referência a isso. E desses ídolos vieram prazeres e orgias sexuais, prazeres ligados ao alimento, ao dinheiro, às práticas de feitiçaria, ao ocultismo, ao domínio do conhecimento, da busca da beleza, da estética. São maridos incapazes de fazer alguém feliz de verdade. Deixam um rastro de vazio, de solidão, de tristeza, de perda de sentido, suicídios, divórcio e morte. Essa não é a vida que Cristo quer pra nenhum de nós. Ele quer que nós toquemos no coração dEle, para que do coração dEle jorre a água que nos purifique e nos faça de fato felizes. Sobre todos vós, dê essa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.